Negro supapo Parece trovão Batendo no couro Sangrando a mão Negro supapo Parece trovão Batendo no couro Sangrando a mão Por esse samba vai poder cantar E agora eu quero muito obrigado Por esse samba vai poder cantar Oi, Aline, muito obrigado Por esse samba vai poder cantar Oi, Almaná, muito obrigado Por esse samba vai poder cantar O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos O samba não acontece sem a participação de todos Amém. 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 Hoje o samba está no palco, ele sempre teve essa outra penalidade, né? De alimentar a alma. O samba é a penalidade de alimentar a alma da pessoas que estão participando e convivendo com o samba. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto